Queridos amigos, eu sou o Mário, Mário Negrão. Esse instrumentinho que vocês viram é o Gansá. É um instrumentinho muito bom para ser utilizado em ritmos brasileiros ou latinos, como baião, samba, maracatu, merengue, machixe, choro, dentre outros. É um instrumento muito bom porque ele oferece uns timbres agudos acima de 5.000 Hz. Ele preenche bem as oito semicolcheias de um compasso 2x4 em vários andamentos. Ele tem a mesma função da mão direita de um baterista que esteja conduzindo o ritmo no hi-hat ou no plato ride. Enfim, nós já fizemos várias gravações profissionais com ele e é muito, muito bom. Aproveitem.